Música Cumprimento a mesa, todos. Eu convido o meu povo, a comunidade paioteira nesse momento, para aquele grito que há uma semana a gente está esperando para fazer e agora, todos nós, África, e eu vou dizer aí você não reconhecer. África! 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 Comunidade paioteira, a emoção é muito grande. Não sei se eu vou conseguir dizer a vocês todo o sentimento que eu estou sentindo hoje. Eu quero dizer a todos, são 40 anos, 40 anos que nós estamos esperando por esse momento. Eu quero dizer aqui nesse exato momento, que tudo isso que eu fiz durante esses 10 anos, pela retomada desse território, foi para vocês, para os mais velhos que estão aqui, os meus ancestrais, avós, pisavós, tetravós, meus pais, enfim, todos. É por vocês, São Domingos, que eu estou aqui. São 10 anos desde o dia 4 de dezembro de 2004. Tem uma pessoa aqui que ele vai lembrar disso. Quando Dionísio Pandreff chegou lá no assentamento do Paiol de Telha e disse, que é você que vai, quando então o presidente Lula chamou para Brasília quilombolas, quilombolas. Porque ele queria o seguinte, que fosse alguém da base da comunidade para levar as demandas para Brasília e para aprender o sentido também da palavra quilombos. Porque os quilombolas do Paiol de Telha, eles não tinham noção, não sabiam o que era ser quilombola. Nós conhecíamos a palavra herdeiros do Fintão. Era isso que nós sabíamos. Nós sabíamos que nós éramos herdeiros de Balbina e não sabíamos o que era a palavra quilombola. Hoje, já sabemos um pouquinho sobre isso. Mas antes não sabíamos. E aí foram 10 anos, pessoal. 10 anos. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos apoiadores, os nossos parceiros. Desde 1996, a PP Sindicato, povos e comunidades tradicionais. Eu acredito que meu amigo Hamilton, que ele é o presidente do Conselho de Povos de Comunidades Tradicionais do Paraná, também ajudou muito o meu povo ali na beira do barranco. Nós vamos falar essa linguagem bem popular, essa linguagem caipira do nosso povo, que durante 40 anos perderam a sua cultura, praticamente quase que a sua identidade. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer o Richard, nesses últimos dois meses de trabalho, tão sábio dele para nós, termos esse documento aqui em mãos. ao presidente nacional do INCRA e a todos o INCRA do estado do Paraná. Eu quero dizer a todos vocês que isso daqui é o início da retomada do Paiote Temer. É o início do território de vocês, do nosso território. Eu não tenho, hoje a emoção é muito grande, porque eu não tenho muito, muito o que dizer para vocês. Eu só tenho que convidar vocês para esse grito de guerra. Paiote Temer é nosso. Paiote Temer é nosso. Sempre foi. E nunca vai deixar de ser. Eu quero, antes de encerrar, eu quero agradecer a todos, agora, por sofrer, da presença da ministra Luísa Bairros, da CIPI, da Igualdade Racial e da Silvaninha. Muito obrigado, gente. É isso que eu pedi para vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês. Dizer para vocês que nós vamos construir muito mais do que esse quilombo. Nós vamos trazer junto com vocês o desenvolvimento de todo o nosso município, de toda a nossa região. Porque junto com isso vem o dinheiro para a construção da escola, dinheiro para a construção de casa, o dinheiro para a construção e a instalação do quilombo. E isso vai trazer muito mais do que vocês geração de emprego e renda aqui no nosso município. Nós estamos muito felizes, ministro, ministro, por esse ato. E olha, tenha certeza, não adianta eu me chamar de pidão, meu irmão. Nós vamos estar lá trabalhando, sempre pedindo. Independente de quem estiver no ministério, independente de quem estiver na presidência da república, aquele lá será o nosso erro. Engana-se quem pensa que a luta acabou. Os ideais resolvidos permanecem vivos, mais vivos do que nunca. Parabéns! A gente vai começar, vou chegar aqui para a dona Alanda e na sequência a gente vai virar para lá para a comunidade. A gente vai virar para lá para a comunidade. A gente vai virar para lá para a sua palavra. O que é isso? Muita felicidade pelo reconhecimento e pela conquista da comunidade que agora no município do Pernambuco. Muita felicidade pelo reconhecimento do Pernambuco. Eu entendo a vocês que esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele servirá como uma referência do trabalho que nós queremos aprimorar da regularização fundiária quilombola em todo o país. Porque é possível, e vocês provaram isso, que é possível que comunidades que tenham diferentes trajetórias de vida, que tenham diferentes formas de luta, possam sentar numa mesa, conversar e conviver e construir um futuro juntos. Esse é o grande aprendizado do processo de regularização fundiária da comunidade Paial de Ter. E nós queremos levar esse exemplo, esse diálogo, essa maturidade para outras experiências que nós temos de regularização fundiária quilombola no nosso país. Porque nós entendemos que a regularização fundiária quilombola também é reforma agrária, também é a forma de nós chegarmos e viabilizarmos terra para que precisamos. Nós, na CEPI, temos feito um trabalho e eu queria aproveitar esse momento para não falar dele, mas dizer que ele existe e dizer também que nessa fase daqui para frente, a relação que nós vamos ter, a relação que nós vamos ter, ela é muito importante para poder fazer chegar na comunidade todas as políticas públicas que são necessárias para essa comunidade prosperar. Para que essa comunidade possa ter, para que essa comunidade possa ter acesso à educação, à saúde e a outros programas, programas sociais, inclusive, é preciso que a gente estabeleça essa relação com o programa Brasil Quilombola. E é nesse sentido que eu gostaria, inclusive, de deixar aqui um exemplar dessa publicação para o nosso prefeito Emerson Júlio, que também é outro ator extremamente importante nessa conquista da comunidade, prefeito. Aqui nós temos o guia de todas as políticas públicas para comunidades quilombolas, que são organizadas a partir do governo federal e que podem ser trabalhadas junto com os governos estaduais e os governos municipais. E eu quero deixar também um exemplar desse guia com a professora Ana, de maneira que a comunidade também tome conhecimento de quais são os seus direitos em relação à política pública e possam utilizar esse guia como uma forma de cobrança daquilo que lhe é devido de direito, como uma forma, inclusive, de avaliação do nosso próprio trabalho. Nós esperamos que, assim, o poder municipal, juntamente com a sociedade civil, através da Associação Quilombola, que nós possamos aí formar uma aliança que nos permita, no governo federal, fazer todas as iniciativas e tomar todas as medidas necessárias para que Paiol de Telha seja um orgulho para nós todos e todas em termos de desenvolvimento e termos de sua capacidade de realização. Eu quero agradecer aos companheiros, companheiros e companheiras, que para nós é uma satisfação e uma alegria muito grande. Porque o que nós estamos fazendo aqui é devolvendo um território, devolvendo uma terra aos nossos quilombolas, à nossa comunidade, que por muitos anos foi negado esse direito ao território. O nosso país passou por um processo profundo, que nós agora estamos recuperando e reverberto, porque para o público, se não morra, a terra é maior que a terra. A terra é um perigório, a terra é a cultura, a terra é onde a gente mora, a terra é onde a gente escuta, a terra é onde a gente alimenta, é onde a gente alimenta os outros, é onde a gente alimenta a nossa comunidade, é onde a gente alimenta os outros. É isso que nós estamos fazendo aqui recebendo uma história diferente, uma história da justiça, uma história da igualdade do povo, uma história do entendimento, uma história que é uma vontade que corraça a nossa casa, que corraça o seu Reino. Essa magia, nós temos que ter o duro para o nosso país estar fazendo isso neste momento e reservar a equação do que a região, o território, o que tem a equação da proteção e do que a equação. E isso é importante fazer a equação, é importante para essa comunidade, mas é importante para o nosso país. E essa vitória, essa conquista, ela não veio de graça, ela não caiu no céu. Essa é uma conquista, uma vitória de vocês que protagonizaram essa luta, que sempre lutaram, que sempre falaram que essa terra é nossa, esse território é nosso, é nosso direito. Parabéns pela luta de vocês. Mas é também, é também, meus companheiros, resultado de um governo como o nosso, o governo da presidenta Dilma, comprometido com o povo, comprometido com a reforma agrária, comprometido com a agricultura familiar e comprometido com a política do território, com a política para os nossos quilombolas, especialmente nessa área aqui. De um governo que escolheu o diálogo, que foi para o entendimento, que conversou com vocês, que entendeu a realidade de vocês e que participou junto com vocês dessa luta que hoje nós estamos celebrando aqui e estamos dando continuidade. Por isso, meus companheiros, essa luta não pode e não vai parar aqui. Porque junto com o território, junto com a organização, nós queremos é o desenvolvimento dessa comunidade, a integração da comunidade quilombola, a integração do paiol de telha ao município. Vocês são reservenses, vocês são dessa comunidade, vocês têm que se integrar, vocês têm que se desenvolver. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E por isso todo mundo que está aqui, nas escolas, o prefeito municipal, o presidente da Câmara de Vereadores e todos nós que estamos aqui, esse é o nosso objetivo. É ter uma comunidade aqui envolvida, integrada, porque nós precisamos disso. para a reserva do Iguaçu, para a região do Iguaçu, para o Paraná e para o nosso país. Porque, meus companheiros e companheiros, hoje nós somos um país diferente, um país da igualdade, um país sem fome, um país de emprego, um país da renda de renda. E para esse país, nós precisamos de redução das nossas igualdades, aumento da renda, e nós precisamos de comida para esse produto alimentar, que cada vez tem mais renda, que cada vez tem mais emprego, que come mais, que come melhor. E nós, da agricultura do Iguaçu, nós, da agricultura do Iguaçu, nós, da agricultura do Iguaçu, que é o Deus da renda, produzir aquele que desenvolveu o geral. Isso é importante para nós, o importante do geral, mas é muito legal para o país que nós estamos construindo a cada dia. Um país mais justo e um país melhor. E esse país nasce aqui, nasce lá, na Invernada Paró de Peia, nasce aqui em cima do Iguaçu, aqui no Cantu de Iguaçu, aqui no Paraná, e que se espalha e que se espalha por todo o nosso país. Por isso, meus companheiros, mais do que um território, mais do que uma luta de vocês, nós celebramos aqui hoje um novo país, uma nova comunidade, um novo Brasil, que nós todos estamos construindo com as nossas mãos. Por isso, meus companheiros, boa luta, viva o Paiol de Telha, viva a Reserva do Iguaçu, viva a agricultura familiar, viva o nosso país. Muito obrigado, boa luta. Aplausos Aplausos Aplausos